Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, a Lena Aria, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre arqueologia proibida. Então, por exemplo, se você começar a pesquisar sobre pirâmides, um exemplo aqui, você vai encontrar pirâmides, galera, em vários lugares do plano terrestre. Temos as três mais famosas, que são as pirâmides de Gizé, no Egito, mas tem pirâmides, por exemplo, galera, olha essa lista aqui. Pirâmides no Irã, uma pirâmide bem diferente, no Egito, Egito também, Iraque, no Irã, Sudão, China, Itália, cara, pirâmide até na Itália, México, China de novo, Indonésia, Camboja, México, China e na Polinésia. Mas, galera, tem pirâmides na Amazônia, na Amazônia também tem pirâmides, e também temos pirâmides, tem um vídeo aqui, inclusive, aqui no canal, sobre pirâmides na grande borda do mundo, na Antártida, por mais incrível que pareça, existem pirâmides lá na Antártida, galera. Então, assim, a ciência moderna, né, pseudociência moderna, ela não consegue explicar duas coisas. Como que elas foram construídas, porque são blocos pesadíssimos, e supostamente, eles falam que não existia tecnologia nessa época da construção das pirâmides. E a finalidade, porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, né, as pirâmides de Gizé, no Egito, se existisse só essas, tudo bem, pô, tipo, ah, uma arquitetura dos caras. Mas, meus amigos, existem pirâmides por tudo, em vários lugares da Terra Plana. Então, por que isso? Qual a finalidade desses monumentos? Seriam portais? Portais dos anjos caídos? Não sei, é uma especulação aqui, né? Poderiam ser aí pra cultos, né, cultos ocultos, né, de ocultismo? Também não sei, é só uma especulação. Mas pra alguma coisa serviam, né? Então, se você gosta desse assunto, de arqueologia proibida, cara, eu sou apaixonado por isso, por esse assunto. Então, você vem aqui na nossa página, que recebe o mesmo nome do canal, Terra Plana Evidências. Já estamos aí com mais de 16 mil amigos, aqui no Facebook. E daí você vai vir aqui, ó, uma matéria recente que eu coloquei aqui, ó. Você vai clicar aqui, arqueologia proibida. É uma outra página que a gente tem falando só sobre esse tema. Arqueologia proibida. Beleza, galera? Mas por que que eu estou falando, né, sobre pirâmides? Agora vocês vão entender. Galera, se liga só. Olha esse vídeo aqui. Esse vídeo surgiu aí, né, na web. Ninguém sabe aonde foi gravado. Os caras não colocaram no título o local, a região, tá? E ninguém sabe do que se trata. São pirâmides. Galera, olha isso. É uma fileira enorme de pirâmides, de perder de vistas. Pirâmides escuras ali, feitas com pedras... Parece um basalto. Não sei o que que é. Essa cor de pedra, assim, ó... Ela sempre tem propriedade magnética. Sempre quando a pedra for dessa cor, um cinza bem escuro, ela tem propriedade magnética. Então, seriam portais aí, galera. Olha, é muitas pirâmides de perder de vista. E os caras estão falando uma língua aí que a gente não consegue decifrar. Então, eu soltei esse vídeo lá no TikTok. A gente também está divulgando a Terraplana no TikTok, né? A gente divulga aí a Terraplana em praticamente todas as redes sociais. E alguém falou lá que poderia ser da Austrália. Lembra um pouco a Austrália. Mas, tipo... Não tem como a gente saber, galera. Então, se você souber ou conseguir descobrir aonde fica esse lugar, ou, de repente, tiveram uma opinião, deixem aí nos comentários. Olha que coisa estranha, galera. Imagina você passar um detector de metais aí. E os caras estão recolhendo alguma coisa aqui. Na verdade, muita coisa. Porque eles estão com um caminhão. Então, possivelmente, eles estão recolhendo aí artefatos arqueológicos. De repente, até tesoura, a gente não sabe. E esse cara que passou aí, ó... Quer ver? Olha só. Esse cara, ele está com um chapéuzinho bem de arqueólogo, ó. Aqueles, tipo Indiana Jones. Cara, que coisa estranha, pessoal, hein? Do que se trata isso, galera? Então, muitas pessoas acham que existem pirâmides só no Egito. Olha que lugar, hein? Você encararia ficar uma noite aí? Meu amigo... Eu particularmente não sei não, hein? Imagina, cara. Assim como existe o plano terrestre, existe também o plano espiritual, né? Então, a Terra é plana e cheia de mistério, meus amigos. Que lugar sinistro. Imagina o que não deve ter dentro delas aí. Dentro dessas pirâmides embaixo. Tinha que passar um detector de metais aí pra descobrir. Caramba, galera. Muito estranho. Parece coisa de filme, cara. Impressionante. Eu nunca vi nada parecido, tá? Estou sempre pesquisando sobre arqueologia. E me deparei com esse vídeo muito sinistro. Passa um... Pois é, galera. É... A gente tem muita coisa pra descobrir ainda. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião de onde fica. E se souber, coloca aí pra nós nos comentários. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima. Valeu! 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 Valeu!